Olá meninas e rapazes também que acompanham o canal, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim! No tutorial de hoje eu vim trazer para vocês a produção dessa linda tiarinha, né? Trabalhada em fio de malha com pérolas. Ela é super fácil de fazer, gente, super rápida também. Olha, fica super charmosa, dá para vocês realizarem várias vendas, né? E eu vou mostrar aqui o passo a passo como é simples e fácil de fazer ela. Então, na produção dela, eu vou colocar ela aqui para mostrar, na produção dela a gente precisa de um arco de tiara, né? Desses que a gente compra em armarinhos mesmo. Esse daqui, ele vem, né? Encapado, gente, ó. Bem bonitinho. E você encontra de diversas cores, em qualquer armarinho tem. Daí é só vocês procurarem. A gente vai precisar de uma agulha mais larga, caso você vá fazer com o fio de malha, porque você também pode fazer com a linha de crochê normal. Porque aí fica os pontos pequenininhos em cima, mas fica bonito também, super charmoso, certo? Então, aqui eu estou com a agulha, gente. Essa agulha aqui é a número 6, olha, da Círculo. Não sei se está pegando aí o foco para vocês, está um pouquinho fora de foco, mas é a número 6 essa, bem larga a estrutura. Vamos precisar também de uma agulha, né, mais fina. Essa daqui é a número 2, que eu vou utilizar, que é para depois puxar o fio aqui por dentro. Uma tesoura, o fio de malha, se você for fazer com fio de malha, esse daqui é o da Círculo, né? Trama, malha premium, Círculo, ele vem 100 gramas. É um fio bem gostoso de se trabalhar. Vamos precisar também de cola. Você pode usar qualquer tipo de cola, né? Que seja ideal, que cole tecido. Essa daqui é a cola pano, que eu vou utilizar. Você também pode utilizar a cola quente, que dá super certo. A cola de contato também dá certo, né? Você pode utilizar qualquer uma dessas aí. Até a cola instantânea também, viu, gente? E vamos utilizar também linha para fazer, né, o acabamento com as pérolas. Aí, eu tenho esse fio aqui, gente, que ele é transparente. É a linha invisível, o nome dela. Se vocês quiserem colocar com ela, pode. Se não, vocês podem colocar da mesma cor que você trabalhar o seu crochê na tiara, certo? E as pérolazinhas, caso vocês queiram colocar, como eu fiz também. Caso não queira colocar, ela fica assim, ó. Eu deixei um lado colocado e um lado sem colocar, primeiramente, para mostrar a vocês. Tá vendo? Ela fica super charmosa também. Vocês podem perceber que ela tem duas estruturas de crochê trabalhado nela, né? Vou tentar colocar o foco aqui. Aí, fica super bonitinha dos dois lados. Então, são esses os materiais, certo? Cola, linha, pérolas, tesoura, agulha grossa, agulha mais fina, tiara. E o fio de malha, ou qualquer tipo de fio que você vá trabalhar. Então, para a gente iniciar trabalhando com o fio de malha... Vou afastar um pouquinho as coisas, para não atrapalhar a visão de vocês. Para trabalhar com o fio de malha, você vai cortar aproximadamente aqui, ó. Dois pedaços de seis centímetros, mais ou menos. Eu faço a olho mesmo, mas vocês podem cortar aí seis centímetros, que fica legal. Daí, vocês vão pegar a cola e vai passar um pouco aqui na estrutura da tiara, né? A gente coloca aqui, desse lado e do lado de cá. Daí, você vai pegar um dos pedacinhos que você cortou e vai colar de um lado para o outro. Para que fique assim, encapado. Se a sua tiara for da mesma cor do fio de malha que você for trabalhar, nem precisa você colocar. Essa daqui, a tiara, é praticamente a mesma cor do fio, mas eu coloquei na ponta também. Eu também coloquei aqui na ponta. Se vocês comprarem da mesma cor exata e não quiserem encapar, não precisa. Aqui a cor da tiara, ó. Essa daqui é uma douradinha, essa tiara. Mas, como vocês podem ver, não fica nada à mostra, ó, da tiara. Ela fica toda cobertinha. Então, vocês podem ver. Eu vou fazer aqui com essa cor mais escura, justamente por conta disso. Quando você já tiver com o lado fixo, essa cola demora um pouquinho para secar, colar pano. Vocês vão colar... Olha, soltou, gente. Mas ela fixa. Mas, se vocês quiserem fazer com qualquer outras que vocês tiverem, vocês podem fazer. É porque tem que demorar um pouquinho para secar, né? Eu vou colar novamente aqui para poder ela fixar. Daí, menina, depois de vocês colarem as duas pontinhas assim com tecido, né? A gente pode pegar e passar mais cola assim em cima, ó, do tecido. Que é para a gente aderir agora a outra parte, né? Do fio. Aí, aqui, vocês, após fazer assim, peguem essa ponta e deixem assim para cima, ó. Para ela ficar, né? Para cá, escondida. Aí, aqui, eu vou passar mais um pouco, que é para quando eu fizer a volta, né? Ficar bem fixo. Aí, aqui, agora, eu vou só simplesmente fazer assim. Aqui, ele não secou ainda porque ele está úmido, né, gente? Mas, ele vai fixar à medida que for passando os tempinhos. Aí, aqui, a gente vai, ó, só dar voltas, certo? A gente vai vir cobrindo toda essa parte aqui. Ela vai ficar bem fixa, bem presa. Vocês não precisam preocupar. Observe que ela já vai ficando bonitinha com o formato do acabamento, certo? Após eu ter feito isso aqui, de um lado, né? Eu estou aqui, eu já cobri todo. Eu corto o fio aqui, desse lado, certo? E aí, eu vou colocar a cola aqui. E vou fixar aqui essa ponta. Como vocês já sabem, a cola pano demora um pouquinho para colar. A melhor cola é a cola de contato para vocês colar. Tem a cola da Círculo também, aquela da bisnaguinha vermelha. É excelente. É excelente aquela cola. Só que, no momento, eu estou sem as duas aqui. Tanto a de contato como a da Círculo. Essas são melhores do que a de pano. Porque a de pano, ela demora para secar. Certo? Mas, aí, vai secar. E aí, aqui, ó. Tá vendo? A gente tem que deixar uma pronta. Porque a gente começa de um lado. E quando a gente vem, essa ponta aqui tem que estar pronta. Para quando a gente finalizar o crochê. Então, essa ponta aqui é a que eu estou fazendo agora. Tá vendo? E a gente vai começar enrolando o lado de cá. Eu vou enrolar aqui exatamente igual eu fiz aqui. Certo, meninas? Então, após secar aqui. Ó, não secou ainda. Após secar, a gente vai começar a cá. Aqui, agora, eu já estou cobrindo, gente, né? A segunda perninha. Exatamente igual eu fiz com a primeira. Observe que tem bastante cola aqui, ó. Em cima. Não tem problema que fica assim, molhadinho. Porque ela seca depois e fica totalmente sequinha, ó. Que é importante que não fique solto, né? Fique bem fixo. Então, aqui, ó. Aqui, agora, quando eu chego no último, eu vou começar já, né? Para a gente fazer a nossa estrutura do crochê. Agora, gente, já está as duas coladas, ó. Tá vendo? Esse daqui já está totalmente colado até aqui. A partir de agora, eu vou começar a trabalhar o crochê. Daí, eu vou fazer assim, ó. A forma como você segura o seu fio, se é assim que você segura, você pode segurar assim mesmo e já começar. Certo? Eu gosto de fazer assim, essa laçada, né? Porque há mais de 20 anos que eu já trabalho assim. Então, é o meu costume mesmo. A gente vai pegar, ó, a agulha da gente e vai pegar aqui por baixo, certo? Porque a gente precisa que a laçada venha para onde a gente quiser. Então, eu vou pegar aqui, ó, por baixo e vou trazer para cá e vou colocar ela em cima do local onde eu quiser iniciar o meu ponto. Tá vendo? Ó, então eu vou pegar ela e vou trazer e vou começar aqui. Vou deixar mais ou menos 3 centímetros aqui, ó, nessa base, né? Que já é suficiente. E vou começar fazendo pontos baixos. Só isso, gente. Vocês nem acreditam, né? Que é só isso a nossa tiara, ó. Aqui agora, ó, eu desço com a agulha, busco a laçada e volto. Tenho cuidado para no início, ó, eu continuar aqui em cima, né? Dessa partezinha onde a gente forrou. É só a gente ir ajustando, segurando que começa. É só o início. Aí aqui você, ó, puxa o fio de cá para que a laçada fique firme. Tá vendo? Ó, e já tá aqui em cima. Daí agora eu vou seguindo. Esse daqui eu ainda trago um pouquinho também para baixo, para ficar aqui em cima. E, ó, e vamos lá. Não precisa você ficar preocupada. Tô fazendo rápido, gente, para quem é iniciante. Eu vou fazer um pouquinho mais devagar, certo? Ó, ele ajusta. Você mesmo pode ajustar para onde você quiser. Não fique preocupada se estiver aparecendo, porque depois você, ó, você empurra. Ele ajusta todinho aqui. Super simples, super fácil e super vendável, gente. Vocês podem fazer isso aqui com qualquer fio. Fio de malha, cordão, barbante, linha de crochê. Qualquer tipo, vocês podem fazer. Façam uma coleção aí de todas as cores, né? Tipo, uma cliente comprou em você, fez uma compra de 300 reais. Oferece uma tiara como brinde para ela. Eu tenho certeza que ela vai se tornar uma cliente fiel para você. E, com certeza, ela tem alguém para presentear, né? Ela pode ter uma filha, uma sobrinha, né? Uma prima que seja criança e ela vai presentear. E também pode ser para adulto, porque não, né? Tem muitas pessoas que gostam de usar. E agora, no verão, para combinar com a nossa bolsa de praia. Vai ficar super lindo. E aqui, gente, é só isso, ó. A gente, ó, desce, busca a laçada, volta e faz o ponto baixo. Só isso. Ó, tá vendo como tá? Não se preocupe. Pode deixar ele ficar torto para cima e para baixo. Depois você ajeita, ó. Tem problema não. Depois você empurra. Se tiver com folga, depois você empurra, ó. E aí, a gente vai seguindo, certo? Então, vamos lá. Já aprenderam? Vamos chegar até aqui para a gente ver como a gente faz a outra parte. Aqui agora, ó. Eu já fiz quase todo o percurso, tá vendo? Ó. Se quando você estiver fazendo algum fio for ficando em cima do outro e ficar assim, ó. Mais cheinho. Você pode corrigir com a sua mão. Eu não corrigi esses aqui para deixar para mostrar para vocês, ó. É só ir fazendo assim, ó. Que você corrige eles todinhos, né? Você puxa um pouquinho novamente. Depois você empurra para poder não ficar espaços vazados. Às vezes é porque um fio está por cima do outro. Aí fica mais larguinho. Esse daqui mesmo está, ó. Mas depois eu vou corrigir ele direitinho. Eu não vou corrigir mais agora para não alongar muito o vídeo para vocês. Porque vocês já entenderam como é que faz. E aí, eu cheguei aqui no final onde eu tinha colado, né? Então, aqui eu voltei para mostrar para vocês. E agora a gente vai continuar do mesmo jeito até subir aqui em cima, ó. Puxo a laçada. Opa. Pera aí. Puxo a laçada e faço ponto baixo. Novamente. Puxo a laçada e faço ponto baixo. Aí eu vou cobrir aqui essa parte aqui em cima, né? Ó. Chega um pouquinho para ele ficar junto. Puxo o fio para que ele não fique espaçado. E aqui eu observo que o de cá está menor. Então, ainda falta um aqui. Ó. Puxo a laçada e faço o nosso último. Deixa eu ver se foi o último mesmo, né, gente? Ó. Então, foi. E aí, eu vou empurrar um pouquinho ainda para ajustar. E, ó. Tá vendo? Acho que agora tá. Né, gente? Ó. Mesmo tamanho. Aí, aqui agora. A gente vai fazer a próxima carreira. Super simples também. A gente veio assim em pontos baixos. E agora a gente vai voltar, ó. Eu viro. Ok? Ó. Aqui no meu primeiro, ó. Deixa eu puxar o fio aqui para vocês verem. A primeira casinha aqui do ponto baixo. Eu vou inserir a minha agulha, ó. Lá do outro lado. Pegando os dois fios. E vou puxar aqui essa laçada, ó. O fio. Vou puxar o fio. Para cá. Certo? Quando eu chego aqui desse lado, eu faço um ponto baixíssimo. Esse primeiro aqui é mais chatinho, né? Porque você tem que ter um controle da agulha para não deixar o ponto escapulir, ó. Pronto. Já fez. Tá vendo? Os outros são tranquilos, ó. Passo a agulha dos dois lados. Puxo a laçada. E faço um ponto baixíssimo. Na hora de fazer o ponto baixíssimo, pode inclinar a agulha assim. Para que ela não fique escapulindo, certo? E aí já fez, ó. Não precisa você fazer muito apertado. Porque tem que acompanhar, né? A outra carreira. Então, à medida você vai olhando. Se tá folgado, se tá apertado, se ajusta, ó. Certo? É só isso aqui agora, ó. A gente introduz a agulha, puxa a laçada e faz o ponto baixíssimo. Ó. E vai ficando aquela carreira super linda, né, gente? Desenhada. Ó. É tão gostoso de fazer esse ponto. Me contem aí o que vocês acharam, gente, dessa tiara. Se vocês gostaram, se gostaram, deixa o joinha de vocês, né? Aí pra mim, por favor, pra eu entender que vocês gostaram. Compartilhe, né? Com os conhecidos de vocês. E se inscrevam também, se não estiver inscrito ainda, gente. Ativa o sininho que eu tô postando um vídeo direto aqui pra vocês. Ativa o sininho pra vocês sempre serem notificadas quando eu colocar qualquer coisa, certo? Olha como tá ficando. Tá vendo? Fica essa carreirinha dupla aqui em cima. Desse lado, ó, como fica charmoso. Fica essa trancinha aqui desse lado. E essa outra aqui desse. E aqui, ó. E os pontinhos exatamente igual a nossa amarelinha. Né? Aí tem as pérolas. E eu tive uma ideia agora de colocar nessa daqui, não as pérolas. E sim, olha só. Uma fileirinha de estrais que eu tinha comprado e eu não lembrava. E daí eu acho que vai ficar muito linda, né? Vai ficar sofisticada. Então, esse estrais aqui, ele é costurado também, viu, gente? Igualzinho a pérola. Daqui a pouco eu mostro a vocês. Vamos concluir aqui, que aí eu vou mostrar pra vocês como que a gente aprega a pérola e como que a gente aprega o estrais, certo? Então, aqui, você já sabe como é essa parte, né? Que só é, ó, pegou as duas laçadas. Opa! Pegou as duas laçadas, puxa o fio e faz um ponto baixíssimo. Só isso. Como eu já falei, pra quem não ouviu, essa agulha é a número seis, certo? A número cinco também dá pra fazer o fio de malha. Pode fazer que dá. Certinho? Então, vamos lá. Até chegar aqui, ó, pra gente cortar o nosso fio e fazer o arremate. Eu agora cheguei aqui no finalzinho, gente, ó. Eu vim pra mostrar a vocês, né? Aqui é o último ponto que eu fiz, ó. Tá vendo? Na verdade, é o primeiro, né? Que foi o que eu iniciei a carreira. Mas é o último dessa que eu tô vindo. Então, aqui, ó, eu vou inserir a minha agulha. Vai ser o nosso último ponto também dessa carreirinha aqui que a gente tá fazendo, certo? Puxei a laçada, fiz o ponto baixo, ó. Certo? Após eu ter feito aqui o nosso ponto baixíssimo, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou cortar o meu fio deixando esse espaçamento aqui assim, ó. Em torno de uns dez centímetros aí vocês podem deixar, certo? Oito também dá. Mas quem tiver insegurança e quiser deixar maior, deixa como eu deixei aqui pra mostrar já como é, ó. Deixei, eu puxei o fio, tá vendo? E aqui, agora, a gente vai trabalhar pra esconder ele. Como que a gente vai esconder? Agora que entra a agulha mais fina, que eu falei com vocês. Eu tenho aqui a agulha número dois de um lado e a dois e meio do outro. Tanto faz. Qualquer uma das duas dá pra puxar. Daí, a gente vai entrar aqui, ó. Você pode entrar em qualquer, ó. Qualquer um desses. Porque eu vou caminhar com ele cá pra cima mesmo, ó. Vou entrar aqui, né? Eu posso puxar ele aqui pra baixo. Eu posso puxar ele por cá, ó. Tá vendo? Nesse cantinho aqui eu posso puxar também pra ficar um pontinho. Posso puxar aqui também por baixo, ó. Na parte de cá, onde a gente iniciou, tá vendo? Então, aonde você conseguir sair com a sua agulha, você puxa. Não tem problema. Não vai ficar feio. Vai ficar super arrumadinho. Ó. Vou puxar ele aqui. Acho que a agulha número dois, tá? Essa daqui tá... Puxou, mas não tá vindo. Com a outra eu fiz com a dois mesmo. Com a amarela eu fui com a dois. Eu vou colocar dois e meio aqui agora. Né? Porque aí você vai testando. Não deu com uma, vai com a outra. Uma vai dar. É só pra puxar o fio de malha. Ó. Pronto. Ele tá vindo aqui agora. Aqui agora eu já posso puxar com a minha mão mesmo. Tá vendo? Porque o acabamento tem que ser perfeitinho, né, gente? Aí, ó. Puxou. Tá vendo como tá aqui, ó? Deixa eu colocar o foco. Pronto. Tá vendo? Ficou o pontinho. Aí, ele tá aqui. Agora eu venho para os próximos, ó. Eu posso ir de dois em dois. E ir puxando ele. Até levar ele lá pra cima. Pra ficar no local onde eu saiba que ele... Apesar que não vai voltar. Se você quiser cortar já aqui, puxando no... Nesse próximo aqui. Pode. Porque não vai voltar não, viu, gente? Não tem como, né? Ó. Nos próximos vai ser um pouco chatinho. Então, é melhor fazer assim, ó. De quina, né? Vamos usar a tática, né? Entra pelo próximo lado. E puxa. Que aí vai dar certo. Porque... Ele... De forma vertical. É mais maleável pra você puxar do que de horizontal. Pronto. Aí, uma dica também, ó. Saiu aqui. Agora, então, eu venho pelo lado de cá. Pra ficar na vertical, né? E saio lá, ó. Aonde ele tá. Procuro. Achei. Ó. Puxo ele. É. Vem aí. Puxo agora aqui com a minha mão. Pouquinho trabalhoso, né, gente? Mas trabalho bem feito. Que a cliente gosta, ama e se apaixona. É assim. Tem que ter um trabalhinho. Ó. Ele nem tá querendo sair todo aqui. Peraí. Eu vou voltar pra puxar de novo. Vamos lá. Acho que é porque ele não veio todo. Ele veio só uma parte. Vamos lá. Agora ele veio todo, gente, ó. Pronto. Tá vendo? Eu vou cortar aqui mesmo. Eu não vou subir mais não. Porque ele não vai voltar. Mas se você tiver insegurança, pode subir até onde você quiser. Puxa um pouquinho, ó. Pra ele vir. Pra depois, quando você soltar pra ele voltar, ele não ficar a ponta aqui aparecendo. Certo? Aí, ó. Ó. Puxei aqui um pouquinho. Ele voltou pra dentro. Olha só. Acabamento perfeito. Se você não quiser colocar pérola nem estrais, também não precisa. Só assim ela já tá linda. E aí você pode fazer pra dar de brinde pras suas clientes. Essas que fazem uma compra assim, que, né? Que lhe satisfez. Que foi uma compra que, não sei. De cem reais, duzentos, trezentos. A pessoa é querida. Faça. Dê de brinde. Porque ela vai voltar pra comprar várias outras coisas. Eu tenho certeza. Pode acreditar. Pode acreditar. Aí aqui, ó. Vou ensinar como colocar as pérolas. Eu tô com a minha agulha normal, gente. De costurar, ó. Tecido. Viu? Agulha de ponta. Porque a gente tem que furar o fio de malha. E a minha linha é transparente. Porque eu já trabalho com esse tipo de linha, viu, gente? Eu faço bolsas de couro. E eu gosto de trabalhar com esse tipo de linha aqui. Ela é muito resistente pra partir. Então. Ah, gente. Eu já tô aqui em cima, né? Eu já tô aqui em cima. Mas eu vou falar, ó. Você vai pegar a sua linha. Vai dar um nozinho na ponta. E vai começar assim, ó. Entrando por baixo. Pra que o nozinho fique escondido lá. Certo? Quando você entrar, você vai pegar e sair em uma das casinhas. Um exemplo aqui, ó. Aqui tá uma casinha, ó. Eu saio nela. Certo? Daí eu vou e coloco a minha pérola. E volto nela e saio em outra. Certinho? Então, aqui é como começar. Aí eu vou mostrar agora que eu já estou aqui. Aí, tipo, sair com a linha. Eu entrei com a agulha aqui e saí com a linha aqui. Aí, agora, como é que eu faço? Eu venho aqui e pego a minha miçanga. A minha pérola. Pode ser miçanga também, viu? Detalhe. Quem não quiser pérola, quiser miçanga, pode colocar. Aqueles vidrinhos, né? Canudinho, que chama, não sei, vidrilhos. Que, né? Tem um brilhozinho. É super bonito também. Aqui, ó. A pérola tá aqui, soltinha. Então, o meu fio saiu dessa casinha. Nessa casinha mesmo, eu coloco minha agulha. E daí, eu vou sair com minha agulha na próxima casinha, ó. Eu vou colocar a pérola nessa. Opa, tá muito em cima, né, gente? Pra vocês. Vou colocar a pérola nessa. E vou sair nessa outra aqui, ó. Do lado de cá, tá vendo? Automaticamente. Eu aprego em uma e já saio na outra. Porque aí, o seu trabalho fica mais rápido, né? Só isso aqui, ó. Puxei o fio, ó. A pérola já fixou. Essa daqui, ó, gente. Ó, puxei o fio. Ela já fixou. Pronto. Aí, aqui, ó. Não faço nó, não. Não faço nada, não. Eu só vou fazer nó no final. Aí, venho com a outra pérola. Coloco. Na mesma casinha que o fio saiu, ó. Eu tô tentando aproximar bem, gente, da câmera. Só que tá ficando... Ah, melhorou o foco agora. Eu saí daqui dessa com o fio. Nessa mesmo, eu volto. E aí, saio na próxima, ó. Lá, minha agulha saindo na próxima, tá vendo? Daí, eu puxo. A pérola ficou no local. E eu já vou colocar a outra. Ensino aqui. Então, vocês já sabem, né? Então, aqui onde ela saiu, eu coloco a minha agulha e saio na próxima casinha aqui, ó. Da tiara. E aí, puxo. E a pérola ficou lá no local. Certinho? Então, vou mostrar aqui agora o Straz. O Straz, gente, você compra assim, ó. Ele vende a tirinha, né? Ele vende esse plásticozinho aqui, ó. Apoiado, né? Vocês procuram aí nos armarinhos. Qualquer armarinho vende, viu, gente? Perto de você. E é baratinho. Não é caro, não. O Straz, ó. A gente destaca desse plásticozinho. Tem aqueles Straz também que é de colar. Mas, se é pra criança, gente. Não façam nada colado, não, viu? Assim, colocar objetos pequenos colados. Por favor, coloquem só costurado. Porque há um risco da criança retirar o objeto e engolir, né? Tem que ter esse cuidado. Então, aqui, ó. O Straz. Eu tô com outro aqui já também. Porque ele é bem pequenininho pra vocês conseguirem ver. Ficou um pedacinho do plástico na ponta, mas não tem nada, não. Isso aí a gente tira. Vocês estão conseguindo observar, né? Que ele tem um fundinho, ó. É onde a agulha deverá passar, tá vendo? Então, quando vocês for comprar, observem se o Straz que vocês vão comprar, ele tem esse fundinho. Se ele não tiver, é porque ele é de colar. Então, se for pra criança, não coloquem, não. Procurem esse que costura. Daí, vocês vão inserir a agulha no fundinho dele. Tem que ser a agulha da fininha, viu, gente? Ó. Essa minha aqui é até mais larguinha, ó. Mas entrou. Tá vendo? Só que entrou só em um ladinho, ó. E tá um pouco com dificuldade pra passar. Deixa eu ver se vai. Ah, foi, gente. Ó. Daí, a gente vai fazer exatamente igual eu fiz com a pérola. Na mesma casinha que eu tô, eu volto para a próxima. O Straz, ele vai ficar bem dentro aqui, ó, da casinha. Vou puxar aqui agora e ele vai ficar. Aí, a gente tem que ajeitar, né? Pra ele ficar com a parte do brilho pra cima, ó. Ai, gente. Que lindo. Tô apaixonada. Quem tá apaixonada aí, gente? Por essa perfeição. Ai, que amor. Aí, aqui agora eu vou colocar o outro. Essa outra aqui, ó. Eu vou preencher ela todinha de Straz pra vocês, certo? Que aí eu vou colocar a fotinha e vocês vão ver como ficou ela todinha. Porque eu tive a ideia de colocar o Straz agora. Fazendo com vocês. Certo? Ó, se for colocar e a agulha não quiser passar, insistam. Porque ele abre um pouquinho e aí dá certo. Viu? Mas façam com o costurado, por favor. Pelas nossas crianças, né, gente? Eu tenho duas e a fase de colocar as coisas na boca, eles colocam mesmo. Pra não ter nenhum perigo, nenhuma complicação. Aí, você vender um trabalho pra uma cliente e depois, né, ter dor de cabeça. Olha. Quando vocês puxam, ele fica viradinho, tá vendo? Depois vocês consertam com a mão. Todo trabalho de crochê é assim. Depois, a gente tem que consertar com a mão. Ó. Ai, meu Deus, que amor. Tô apaixonada, gente. Ai, vou fazer um monte. Vou fazer um monte para as clientes especiais aí, ó. Que compram direto. Vai todo mundo ganhar uma tiarinha. Ai, dessa com um brilho. Apaixonada. Então, vocês já sabem como é. Querem que eu coloque mais um? Vai alongar o vídeo, ó. Viu, gente? Tem algumas pessoas falando aí que eu falo muito. Ô, gente, desculpa. Mas eu acho que, assim, o que eu tô falando pra vocês é relevante, né? Porque se eu tô ensinando, gente, como é que eu não vou falar? Se eu não falava, depois vocês vão dizer. Você não falou tal coisa. Ó, tô colocando outra aqui. Ai, fica chato, né? Eu quero falar tudo. E aí, vocês tão reclamando que eu tô falando muito no vídeo, ó. Meu Deus. Vou tentar falar menos, viu, pessoal aí que tá falando? Viu, gente? Aí, aqui, ó. Mais um. Ficou viradinho. A gente conserta. Então, gente. Acho que vocês já aprenderam. Vão fazer de vocês. Postem, me marquem. Eu quero repostar vocês na minha página. Porque, pra mim, é um orgulho. Quando vocês façam qualquer coisa que eu ensinei, posta lá. Nossa, eu fico muito orgulhosa de vocês. Porque eu vejo, né? O capricho, a dedicação, o comprometimento. E, pra mim, não tem preço que pague isso. Certo? E é por isso que eu reposto vocês. E reposto mesmo. E espero que vocês estejam fazendo muito sucesso. Fazendo vendas. E me contem, né? Tem várias que me escrevem. Ah, já vim de cinco. Vim de seis. Vim de seis peças. Tem uma que é campeã, gente. De vendas de short. O short colorido. Então, eu fico muito orgulhosa quando vocês me contam isso. É uma gratidão imensa que eu sinto. Agradeço muito a Deus por estar aqui com vocês. Trazendo o que eu sei. E a única coisa que eu peço a vocês, por favor, é que se inscrevam aqui no meu canal. Ative o sininho. Curta aqui pra ajudar o vídeo. Chegar em outras pessoas que também precisam, né? Fazer alguma coisa. Ter uma renda. Até mesmo uma terapia. Porque tem gente que utiliza, né? Diversos tipos de artesanato pra relaxar, né? Então, isso também é importante. Certo? Então, eu vou ficando por aqui. Que Deus abençoe todo mundo. Um super beijo no coração. E até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!